A gente já falou aqui no canal sobre seriais killer, né? E normalmente vocês gostam desse tipo de vídeo, apesar de ser um vídeo bem mais pesado. Só que a gente nunca falou sobre um casal serial killer. É, eles cometiam os crimes juntos. Por fora, os West eram apenas duas pessoas gentis que se davam bem com todo mundo, mas por dentro eles eram sádicos que torturavam, estupravam, assassinavam, enfim, cara. Os caras eram o capeta. O capeta, os dois. Bom, eu sou o Marcelo e hoje você vai conhecer a história desse casal do capiroto. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Hibristofilia é um padrão comportamental caracterizado pelo desejo impulsivo sexual. É o atrativo por pessoas que sentem uma excitação ali por parceiros que já realizaram crimes, como assassinato, estupro, roubo, roubo seguido de morte. Tem muito novinha na favela que gosta, né? É, gosta dos mandrake, né? É, dos traficantes. Dos mandrake. Vai lá, vira mulher de traficante, aí depois faz bosta e rapa o cabelo da menina. Isso quando não morre também. Vai ser mulherada aí, cara, vai arrumar o cara decente. Para dessas ideias de jerico aí, tá? Bom, esse padrão de traços, né, foi identificado ali por psicólogos para a relação entre o Fred e a Rosie, ou Rosemary West. Então, o casal do capiroto. Vocês já vão entender já, ó. Esse casal de assassinos, eles são, talvez, o casal de assassinos mais famoso do mundo. Eles fizeram ali os seus assassinatos, as suas barbaridades durante, por muito tempo, perduraram muito tempo ali no Reino Unido. Bom, vamos começar contando a história, então, desses dois psicopatas e como eles se conheceram. Na verdade, o Fred, ele já era um maníaco, já psicopata, já fazia um pá de loucura, já muito antes de conhecer a Rosie. Mas os dois se conheceram, né? O Fred tinha 27 anos, enquanto ele caminhava pela rua procurando a sua enteada, né? A sua enteada é a Charmaine, e aí ele acabou conhecendo a Rosemary, que na época tinha apenas 15 anos de idade. Os dois acabaram se conhecendo num ponto de ônibus e foi meio que instantâneo ali a aproximação dos dois, a paixão ali dos dois, né? E aí, eles, já apaixonados, eles basicamente não enxergavam ali o passado obscuro um do outro, né? Quando o Fred conheceu a Rose, ele reconheceu nela o que poderíamos chamar de alma gêmea. E por isso, ele se atraiu por ela. Eles tinham a mesma psicopatologia e a mesma criação. Tanto o Fred quanto a Rose, os dois tiveram uma infância muito difícil, foram abusados ali, eles tiveram a infância bem parecida, né? A Rose ali teve a sua mãe depressiva, o seu pai violento, né? Enfim, ela passou tudo quanto é tipo de horror também, assim como o Fred. Só que logo no começo da relação dos dois, o Fred, ele teve alguns problemas ali com a polícia por causa de roubo, né? Então ele acabou sendo preso e a Rose acabou tendo que cuidar ali sozinha, né? Responsável pela Charmaine, que era a enteada do Fred, e também pela filha deles, que eles acabaram tendo uma filha também, a Annie Mary. Bom, com apenas 17 anos, né? A Rose acabou sendo forçada a viver uma vida de mulher adulta, né? E aí ela passou a cultivar ali um ódio profundo pelas duas crianças, que de certa maneira atrapalhava a vida dela e a relação dela com o Fred. Bom, em 1971, a Charmaine, que era a enteada lá do Fred, ela misteriosamente desapareceu. E quando a Rose foi questionada sobre o desaparecimento da menina, ela respondeu que a menina tinha ido morar com a mãe, né? E as autoridades acabaram engolindo ali, mesmo se a história é meio mal contada, acabaram engolindo e ela não sofreu nada. Só que anos mais tarde, a própria mãe da Charmaine, que era então, né, a ex-mulher do Fred, ela apareceu procurando a menina. Então, não tinha ido morar com a mãe nada. Por quê? Porque a Rose já tinha matado a Charmaine. Essa foi uma experiência compartilhada. É algo que cria um laço muito forte, mas, nesse caso, é um laço de imoralidade. Porque, tendo se livrado de uma criança problemática, que poderia atrapalhar a relação entre Fred e Rose, a partir daí não havia mais limites no que diz respeito a eliminar outros fatores que pudessem ameaçar o relacionamento deles. E aí, a mulher do Fred tinha largado dele e deixado ele com a menina. Ela abandonou também. Meio louca também, então, porque deixar a própria filha... Então, o cara maluco, né, não sei se ela sabia que era retardado assim. Quando a mãe da Charmaine veio procurar a filha, querendo saber onde estava a filha, em pouco tempo ela também sumiu. Por quê? Será, né? Porque a Rose acabou também matando a mãe da Charmaine. Reina foi vista pela última vez no outono de 1971. Seu corpo, desmembrado, foi encontrado num campo em Matmarco. Bom, nesse meio tempo, o Fred acabou saindo da prisão e encontrou ali de novo com a Rose, né? E aí a Rose estava, já nessa época, se prostituindo dentro da própria casa para poder ganhar dinheiro. E aí vocês acham, pô, o Fred ficou maluco, então, né? A mulher dele estava se prostituindo. Só que não, cara. Ele até curtiu a ideia, tá ligado? E ele deixava ela fazer isso e por muitas vezes ele incentivava. E ainda ele queria ficar vendo, tá ligado? Quando ela tinha cliente lá, ele queria ficar vendo. Que rolê errado, velho, na moral. Tudo errado, mano. Tudo erradíssimo. Eu não acho que isso aqui foi errado, não. Nem feio. Bom, só que a partir daí as coisas começam a ficar mais estranhas ainda. A casa dos horrores. Bom, acompanhado ali dos seus filhos, o casal, eles estavam vivendo em uma residência em Gloucester. E ficou conhecido posteriormente essa casa como a casa dos horrores. Por quê? Porque nesse local eles praticavam os crimes deles, né? Eles davam caronas ali. Eles sempre procuravam as vítimas deles com pessoas, mulheres ali, normalmente mulheres mais novas. Que são pessoas que se sumissem ninguém ia dar falta, tá ligado? Então ele pegava ali uma menina que já estava meio sozinha no mundo, tinha fugido de casa. Pegava ali uma prostituta e tal. Pessoas que se eles matassem ali, torturassem, não ia chamar tanta atenção. Fred West percebeu que havia pessoas de quem ninguém sentiria falta. Eles usaram a mesma técnica de alguns grupos religiosos que saem por aí procurando... Pessoas vulneráveis. E quando os dois ali acabavam matando suas vítimas, ou eles escondiam ali numa adega que eles tinham, ou até mesmo o Fred às vezes escondia num campo que ele tinha acesso ali quando ele era pequeno. Quando o local ali da casa deles começou a ficar cheio, eles começaram a enterrar também no jardim. Bom, e pra piorar tudo isso, a crueldade deles também se estendiam para as filhas deles, né? Para as filhas biológicas do Fred. Tanto que tem uma menina, a May, que ela era obrigada, né? Primeiro, a agendar os encontros de prostituição ali pra mãe. A May e uma outra, a irmã dela, a Anne Mary, as duas eram alvos constantes do pai, né? Então era dito ali que elas também sofriam abusos do pai, assim como dos clientes da mãe que iam lá, e também do próprio tio. Inclusive, a Anne Mary engravidou do Fred. Você entendeu? A Anne, filha do Fred, engravidou do Fred. Então, vai vendo, cara, o Game of Thrones aí na loucura. E ela também contraiu diversas doenças, né? Devido a muitos atos sexuais ali que ela era obrigada a fazer. Bom, é dito também que eles chegaram a contratar ali, eles encontraram uma menina, e eles chegaram a contratar ela como uma espécie de babá. E aí essa babá deles, ela, a princípio era normal, era uma babá ali normal, só que ele começou com um papinho ali de que, ó, você não quer fazer isso, a gente tem encontro sexual, você não quer participar. E ela não quis, ela rejeitou, acabou fugindo de casa. E aí eles encontraram ela de novo, pediram desculpa e tal, ela retornou. E aí quando ela retornou, tanto o Fred quanto a Rose, amarraram ela, levaram pro porão, torturaram ela, estupraram ela, fizeram tudo de horror que queriam fazer com ela. Só que, por um milagre, deixaram essa mulher viva, né? Tanto que ela faz parte do documentário que tem aí na internet, e ela dá o depoimento dela, né? Sobre o que ela vivenciou aí. Caroline, ainda amarrada e amordaçada, foi levada para um quarto. Pra ser bem sincera, naquela hora, eu preferi estar morta. Após uma noite de abusos terríveis, Caroline foi deixada sós com o Fred. A última vítima e o fim. Bom, a Rose e o Fred, eles continuaram ali com essa p**** louca deles aí, do capiroto, até que a filha mais velha deles, né, a Heter, Heter, será que é assim que a gente pronuncia? Bom, ela desapareceu em 1987. E ali começou uma desconfiança maior, né? Começou ali um burburinho ali de que tinha alguma coisa estranha ali com a família West. Como se já não tivesse tido um monte de outras coisas estranhas, né? Bom, para todos que perguntavam pra Rose o que tinha acontecido com a menina, ela sempre dizia que a menina, né, que tava ali com 16 anos então, que ela tinha fugido de casa pra tentar uma vida melhor. Mas, apesar da galera achar essa história também mal contada, a galera ainda deixou quieta ainda, foi passando, a Rose e nem o Fred foram punidos. E depois disso, não se teve mais nenhum relato de sumiços ali, de mais filhas do casal West, nada. Bom, até que em 1992, um amigo de uma das filhas ali do casal, ele ficou sabendo ali que a menina passava por sessões de tortura, né? E assim, não sei como que ele ficou sabendo se a menina chegou a comentar, meio que sem querer, mas aí ele acabou alertando então os serviços sociais. Bom, e como eu disse, né, juntando essa denúncia desse amigo com outras vítimas que conseguiram escapar, como essa babá aí, começaram a juntar as peças e aí sim chegaram à conclusão que tinha uma coisa muito errada ali e foram então investigar o casal West. O detetive Savage, ou Savage, ele conduziu uma busca na casa do Fred e da Rose e aí, primeiro ele deu uma desculpa de que ele estava procurando ali por indícios de roubo ali, de propriedade, só que quando ele começou a procurar na casa evidências e outras coisas, ele acabou encontrando diversos vídeos caseiros ali que eles filmavam das vítimas, inclusive eles encontraram por... infantil. Bom, durante as investigações, a Anne Mary, que era a filha do casal, ela confirmou os abusos que ela sofria. Só que ali, temendo ali sofrer uma repressão maior pelo pai, pela mãe, né, ela acabou não contando ali sobre as outras vítimas, ela não confirmou nada que também teve outras vítimas, que teve outras mortes, principalmente a morte da irmã. Inclusive, mano, essa irmã que eles mataram, eles diziam pros outros filhos deles, né, ó, você quer... você quer acabar igual a sua irmã no quintal? Sabe? Olha que bizarro, né, mano? Ficava ameaçando. Ficava ameaçando, por isso que eles não entregavam, tá ligado? O sumiço dela geralmente era motivo de uma piada doentia. Fred e Rose diziam às crianças, é bom vocês se comportarem, senão vão acabar no quintal com uma reda. E isso era uma piada macabra? Pois era verdade? Bom, pouco tempo depois, os mesmos assistentes sociais que investigavam o caso, eles descobriram que as irmãs ali estavam sendo ameaçadas. E em conversas ali com os policiais, né, a irmã acabou soltando essa de que elas, é... estavam com medo de acabar com uma Hether, a Hether lá, que foi a menina que morreu, que mataram, né, a irmã dela. Bom, foi apenas em 1994 que a polícia investigou mesmo ali a casa dos horrores, né, dando atenção especial ali à adega e ao jardim, aí foi quando eles encontraram ali restos mortais ali. A princípio eles estavam procurando pela Hether, né, só que aí até um dos caras que estavam investigando, eles falaram, é, eu acho que tem mais vítima aí, a não ser que ela tivesse três fêmurs, né, fêmur é o osso aqui, porque tinha mais de, pô, três fêmurs, então tem mais gente enterrada aí. E aí quando eles começaram a procurar, eles começaram a ver que tinha um monte de vítima lá já enterrada. Bom, a maioria das vítimas, elas eram decapitadas ou desmembradas, né, inclusive, além da Hether, eles encontraram mais sete mulheres, né, além dos cadáveres também da Charmaine, que era a enteada do Fred, e da Rina, que era a mãe da Charmaine. Outra coisa também que eles suspeitam, né, é que uma das mulheres, elas tinham sido escapelada, que é quando se tira, assim, o couro cabeludo, tá ligado, da mulher, e outra tinha sido mumificada viva, porque tinha cano, assim, ó, no nariz dela, assim, pra quando estivesse mumificando, ela continuasse respirando, tá ligado? Olha que loucura, que doença, mano. Bom, à medida que começaram a surgir mais ali os ossos e tal, como eu vi que a casa tinha caído mesmo, não ia dar pra eles fugirem, né, nem alegarem nada, o Fred acabou confessando tudo à polícia, assumiu a culpa por todos os corpos ali, e ele tentou ainda proteger ali a sua amada psicopata também, dizendo que ela não participava, né, e aí a Rose se dizia ali até de desentendida. Só que essa historinha pra boi dormir, as autoridades não engoliram, né, e a Rose, ela foi ali também acusada, igualmente o Fred, e no dia 13 de novembro de 1994, o Fred foi acusado ali, então, por 11 homicídios, e a Rose West por 10. Bom, aos 42 anos, né, depois de cerca de 10 meses de julgamento, a Rose, ela foi culpada, então, por 10 crimes e condenada à prisão perpétua, sem poder ter nenhuma chance ali de recorrer à liberdade condicional. Já o Fred, né, ele teve um fim mais abreviado. Antes dele ser levado para o tribunal, ele acabou dando um ponto final em sua própria vida, ele acabou se matando na sua própria cela ali com um lençol também. Isso quando ele tava ali com seus 53 anos de idade. Mas dizem também que o Fred, ele fez isso também, por quê? Porque quando os dois se encontraram no tribunal, a Rose tentou livrar o dela, entendeu? Tipo assim, ela não... Ele tentou proteger ela, mas ela não. Tipo assim, ela não. Ele mesmo fez isso mesmo, f*** se f*** aí, tá ligado? Nem tentou proteger. Não, não tentou proteger ela nada. E aí ele viu assim, falou, p***, mano. Tipo, ela não tava nem aí pra ele, tá ligado, mano? E aí o cara acabou se matando. O cara é lá que se matou por... É, porque ele já tava f*** mesmo. Ele ia ficar prisão perpétua. E aí a única que ele amava lá e tal, louca que nem ele, cagou pra ele também, entendeu? E assim, o fim, a verdade é que o fim dele foi pouco, né? Foi pouco. É, mano, pra esse tipo de cara, tudo que acontece parece que é pouco, tá ligado, mano? É pouco, mano. Tanto que essa babá aí que foi a que conseguiu escapar, né? Ela fala que foi pouco esse fim dele aí, que ele merecia ter ficado ali mesmo pra pagar pelos crimes. Até a prisão perpétua, tá ligado? O cara vai ficar preso lá, comendo... É, a verdade é que tem que botar a bola de ferro no pé mesmo e fazer o cara trabalhar ali até morrer, velho. Acho que é verdade, mano. Entendeu? Pra ver se repõe um pouco ali do prejuízo que ele deu, né? F***, velho. Bom, a Rose atualmente ela continua pagando ali a sua pena, né, de prisão perpétua em West Yorkshire, lá no Reino Unido. Yorkshire. É Yorkshire. West Yorkshire. Inclusive saiu uma matéria até dizendo que ela recebia ali várias cartas de Dia das Mães. Mano, olha que bizarro. Então você já vê que não é só no Brasil que tem gente louca que gosta de bandido, né? Bandido bom é bandido morto! Bom, mas e aí? Você já tinha ouvido falar desse casal psicopata, desse casal serial killer? Qual outro tema aí a gente tá pensando em criar ali, se esse vídeo for bem, então deixa bastante like e tal, de criar mais vídeos de casais, assim, casais psicopatas. Então se você tiver alguma sugestão de tema, pode me mandar lá no meu Instagram ou pode mandar no Instagram do Brunão, do Brunão Roteirista, que tá escrevendo esse roteiro aqui pra nós aqui. Tem o Instagram dele aqui embaixo também, beleza? Bom, é isso. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!